Fala minha rapaziada do Youtube Acordei aqui agora Tô aqui na barraquinha Dormi aqui hoje E vamos aí Iniciar mais um dia sem a batida E agora é aguardar a disputa E é isso pessoal Hoje vou tirar aí pra gravar As corridas aí Por fora, o espaço Aqui E é isso, show papai Tamo junto E vamo pro vídeo Vamo ver nosso parceiro O Nairá ali dormindo Acorde fi Tá tarde aí, meio dia já Sem a batida O menino só quer dormir agora Meu filho Tinha minutos E Pandora Bambi ou não? Aí minha rapaziada Aqui a gente não tem muita mordomia não Presuntinho Um queijo Moçarela É, mussarela Pãozinho ali Pão doce Um guaranazinho aqui E aqui é assim Tomei um choque Fio do cabra Neste tanto Quase que eu dou um pulo Pra trás Aí a gente viu Desculpa os palavrões pessoal Aí Pandora topou assim Só que aí Pessoal que tava desligado A ser Aí eu botei assim O ouvido Pra ver Pra escutar Se tava estralando Nada Aí eu vou topar Aí fiz bem assim Tchum Eu me desequilibrei Quase que eu caio Cê é doido Menino Aí esse daqui Fica mangando de mim ainda Vou dizer Aí ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó . . . . . . . . . Oi minha rapaziada, nosso acampamento aqui tá montado, a Adriana ali no remolque mexendo no WhatsApp, minha barraquinha aqui ó, o pai do Nairão fez uma cabana ali, massa, muito boa, e aqui é o nosso espaço aqui ó, Pandora, Pandora, e Dinâmica tá lá no foro. Estardecendo, hoje é sábado, amanhã tem disputa, e tem som pra tudo que é canto aqui ó, vocês arrumam cada coisa do caralho, viu? Solta, 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 solta Seu nome esquerdo, esquecendo já Dá uma levantada aí, solta Na cara dela assim, joga bem pra fora Tá bom pai Aula, 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 aula Vai pra ela, surfl Kochina Aula,那我們 segundos A fera apenas, pão doce e o gol da Babese, os homens que não judeu o gol de Ribeiró Jago da Massa, a fera, a pena Não, perro e não esqueça dela não Lembra ela, bora, bora, bora E assim galera aí, na vaquejada, quando tá com frio, é todo mundo juntinho, abraçadinho O Caetinho, o cara vai se esconder, sai já no brilho, sai já no brilho, olha a cara da Matheus lá Ô Sérgio Ronaldo, a município deste aí Vai cortar a frio, vai que já, tá aí dentro, vai que já aradar Aí rapaziada, dando um rolê aqui Bora, Espigão Ei, sal, tá vendendo a rei aí Tá naquela voltinha aqui nos bastidores da vaquejada Rapaziada, Adriano foi pegar a bestinha pra dar um banho É o animal que ele vai correr aí É o animal que ele vai correr aí E aí E aí Vai bater a última cena Ela viu Adriano Aí rapaziada, animal aqui do Manovalto É de esteira ela, né? É E ela aí correndo Linda, viu? O animal Pelo abraço, viu? Valeu Agora pronto, olha Agora o Jordão Comprar picolé aqui, olha Sol quente desses, meu amigo Só aguenta se for desse jeito Tem que comprar esse carrinho todo E o Ramo Lá lá pro caminhão Os patos todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente se tiver dez, né? Três boi, viu? Quero ver, viu? Fazer a besta aqui de Adriano dormir, olha Pega aqui Mário, o limpo da besta se apresentou Já autorizou o partido boi Esse é o duplo que representa na casa Você já tem que viver agora Vai, Mário Pinto Quando ele for correr Tá dormindo Ele já se trabalha na porta do contetor Passa a volta, controla Foi treguiçoso Ficou pra trás Vem Ô amigo, véi Bora, Beto Bora, meu filho Bora Fiz outra área aí Mas vou ser interessante Eu esperando o cavalo Ele consegue 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 Papai Tira a foto Meu Mário vem na pista Leovênio Mourão se apresentando Prepara Jael Jael chegando em seguida Prepara Zé Contó Vem depois Prepara Tiago Ribeiro Tô pronto Tá filmando Tem que fazer valer Tira a foto São as vezes Gente tem que fazer valer Tira a foto Tem que fazer valer Táresses O Big Brother está filmando Léo, Léo, chega O batido é zero A potência no braço Nos futuros Celso Vitória Salvou Vaguei Música A Música A Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ô Paulo Vamos fazer esse boi valer pai A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza Lucas? Valeu Tá participando aí do canal Dando aquela voltinha Valeu Lucas A CIDADE NO BRASIL 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 COMO EMBRE, COLO COMO EMBRECHO A CIDADE NO BRASIL COMO EMBRECHO HELLO O HO 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 Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Tá doitado, Leo Deitou Esse boinho preto tu manda Ele já sai saindo Bota ele na cabeça Vem pra cá Sai Alisson Tem que passar o boi aí viu Vem pra cá Vem agora Alisson 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 Aí rapaziada Fecha tá acabada Tá barando na estrada São boa história aqui pra gente Tô me encerrando aí Mais uma vaqueada Agora Agora é terminar de arrumar aqui as coisas E pegar o nosso rumo Adriano Valeu viu rapaziada Aquele abraço quem gostou Já vai curtindo e compartilhando aí o vídeo Show Fui Aí rapaziada Aí rapaziada Tamo aqui já em Nossa Senhora da Glória Voltando pra casa Depois da disputa né O Nairão O Nairão dormiu aí no Reboque Foi chamado Não chamou não atendeu O zero comeu papai Tchau E pra terminar de arrumar E pra terminar de arrumar uma caminhadinha boa até em casa Olha a caminhada Nós tem que ir subir isso aqui tudinho E ir lá pra casa Que ele não tem jeito não A maquina já deu negócio e vai troncha Agora ele ir pra casa aí Três mulamba aí Com arma de sacola nas costas Nas mãos E é show papai Tchau viu Vou ficando nessa O Nairão Adriano aquele abraço viu Até a próxima